Onde é que a gente tá aqui? A gente veio do Road Alana. A gente encontrou uns caras que vão voar de... O que é o seu nome? Mike? Não. O que é o seu nome? Blake. Blake. Ele é Blake. O que é o nome dele? O que é o seu nome? O que é o seu nome? Michael. Michael. Ele é o Mike. Blake. Blake e Mike. E Michael. Eles vão voar de... Moto Paint. Vou filmar aqui um pouquinho eles pra... Eu tava conversando com ele porque... O que acontece? Eu vou fazer o curso, né? Então... Ele me falou que... Me dá o curso de graça. É só eu vir pra cá, comprar o material. Comprar as asas a ele. Moto Paint. Que vai custar entre sete mil e quinhent... Sete mil a sete mil e quinhentos, oito mil dólares. E... E... E só vim pra cá voar com eles. Ele me ensina. Ele disse que em três dias eu tô voando. Só vai depender de mim. Ele entrou, né? Ele entrou. Ele entrou. Ele entrou. Deixa eu ver se está conc photographado. Ele entrou. Ok. Deixado, mano. Just gems Wide partnering. Sim, sóingtando corregosa. Até esame virar... Eu ricordo gas. chnico. Ele vai voar agora Velho, a gente tava indo pra casa Porque tá um acidente da porra Na 85 Uma carreta pegou fogo Vocês vão ver o vídeo primeiro Do que esse E a gente veio por dentro E achou esse lugar Esse cara aí tava entrando aqui Com o parapente Eu disse, vou atrás dele pra perguntar a ele E foi bom Porque a gente descobriu coisa aqui Que eu tava tentando pesquisar E não tava achando Porque Atlanta acabou, não tem mais curso aqui em Atlanta Não tem mais curso não Não tem mais Uma entidade assim que você procure E vai fazer o curso Tem eles assim a parte Espalhados Ele tem um Facebook group Tem um Facebook, né Facebook Facebook group Velho, se você colar com os americanos aí Os americanos de verdade Os caras que curtem Esses esportes assim Legal Você vai encontrar Muita coisa boa Não são super gente boa Não é não, cara É outro mundo, não é não Então Agora Agora E aí E aí Lindo, véi! Cara, dois dias, bicho! Liga aí, véi! Ah, três dias, bicho, pra tá desse jeito aí? É! Próximo é ele, hein! Só de boa, véi! Só baixinho! Próximo! Próximo! Ó, acho! La FM! Obrigado! Música Massa, véi Valeu, só um trechinho aí pra vocês Valeu o Michael aí O Michael, como é o nome do outro? Blake Mike e o Blake aí, valeu vocês Obrigado Até a próxima